A CIDADE NO BRASIL E quando nós falamos de casamento, de união, é algo que passa pela nossa mente, muitas vezes, pelas questões da vida, do dia a dia. Mas o mais importante que precisa ser visto por nós, que precisa ser entendido por nós, é que nenhum homem inventou casamento. Só com amor podemos enfrentar os maiores problemas. O tamanho do seu amor por ele, o tamanho do seu amor por ela, é tão grande. Deve ser que os problemas serão menos. Mas tenham certeza de algo, aquilo que vocês estão construindo a partir de agora, é vontade de Deus. E a benção de Deus para a vida de vocês. A CIDADE NO BRASIL 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 At my feet It would be Just be Chaos calls But all you really need Is to just breathe